Um encontro em Brasília reúne lideranças da juventude de todo o país para discutir políticas públicas. É a terceira Conferência Nacional da Juventude. Mais de 2 mil delegados e delegadas de todos os estados do Brasil participam da terceira Conferência Nacional de Juventude, que começa hoje no Estádio Nacional Mané Garrinche, em Brasília. Muitos grupos de jovens enviaram representantes ao evento. Aqui na sede do Movimento Jovens de Expressão, mais de 150 jovens participam de oficinas de teatro, dança e fotografia. O movimento também incentiva o empreendedorismo, fazendo workshops sobre elaboração de projetos e oferecendo salas para co-working. O projeto atende comunidades de Ceilândia, cidade em Brasília, e incentiva a participação dos jovens na sociedade. São ações de prevenção para diminuir a exposição a situações de violência. Eles me deram toda uma base de cursos e oficinas e já me encaminharam para o mercado de trabalho. O projeto também incentiva os jovens a conhecerem melhor o potencial deles e decidirem sobre o futuro profissional. Estudando, fazendo cursos aqui no projeto, conhecendo a galera, eu vi que ajuda de forma diferente. Porque as crianças, os jovens se distraem muito e aprendem coisas mais ligadas ao jovem. Não tem aquela coisa, a seriedade toda de curso profissionalizante, mas ao mesmo tempo ajuda a gente. Foi o que me levou a escolher a faculdade de serviço social, entendeu? Porque eu quero continuar com projetos sociais, eu quero continuar a ajudar as pessoas da mesma forma que o projeto me ajudou aqui dentro. O coordenador do projeto destaca a relevância da conferência para promover ações de maior inserção na sociedade. Na verdade, a gente quer dialogar com toda essa pluralidade que a conferência vai trazer no Brasil, apresentando essa tecnologia social. Discutir a perspectiva do território, quer dizer, foco no território, na mudança do território junto com o Estado, um diálogo permanente com o Estado. E a mobilidade urbana que é fundamental quando se fala em juventude, que é o direito à cidade. Projetos como os Jovens de Expressão são apenas um dos que participam da terceira Conferência Nacional de Juventude. Representantes de outros grupos, como da União Brasileira de Mulheres, também participam. Nós precisamos fortalecer o Juventude Viva para que ele continue servindo como um programa de fortalecimento da juventude negra e do combate ao extermínio da juventude negra com mais políticas públicas de inserção, fortalecimento da educação, inclusão no mercado de trabalho, fazendo com que esse jovem tenha mais perspectiva de vida. Jovens representantes de comunidades tradicionais também vieram trazer as demandas. Na Conferência Nacional da Juventude, nós temos voz, nós temos o que falar. Não é nenhuma gente vindo, não é só participar, fica claro, nós temos que ter a voz. O tema da Conferência Nacional de Juventude deste ano é as várias formas de mudar o Brasil. Durante a conferência, os delegados irão debater e votar propostas de políticas públicas prioritárias a serem implementadas pelos governos.